E hoje eu sei o que é o amor, vejo o mundo de outra cor, porque danho um anjo como tu. E hoje eu sei o que é paixão, já não vivo sem razão, porque danho um amor como nenhum. E hoje eu sei o que é o amor, vejo o mundo de outra cor, porque danho um anjo como tu.